Oi! Oi! Olá! Oi! 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 Obrigado por vir. É um prazer receber você aqui. Legal. O seu inglês é ótimo. Você disse que o seu inglês não era bom. Muito bom. Eu só sei falar isso em inglês. É meu prazer estar aqui. É meu prazer estar aqui. Huyge, é a sua segunda vez no Brasil? Não, talvez 5. Não, acho que é quinta. Quinta vez já? Sim, sim. Então você já fica muito à vontade no Brasil. Eu inclusive vi que você ficou tão à vontade esse final de semana que você tomou um tradicional pingado paulista. Pingado. A loto pingado. Bastante pingado. Nós chegamos aqui de Berlim às cinco e meia, seis horas da manhã e fomos direto tomar um pingado. É um ótimo remédio. Pingado. E aqueles pãozinhos de queijo, como chama? Aquele pãozinho com queijo? Como chama? Na chapa, na chapa. Ah, o pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Cheese bread. Pão de queijo. Ah. Meu Deus. É incrível. Muito bom. Mas sabe o que eu gosto daqui? Eu não sei se vocês sabem, mas os australianos adoram brasileiros. É meio que a gente é parecido e, se for possível, eu acho que vocês são até melhores do que nós para festejar, fazer festa. Parabéns. Já que você tocou no assunto, eu vou dizer que eu amo a Austrália. Eu já estive duas vezes na Austrália. Eu adoro o seu país. Eu cresci muito influenciado pela cultura que seu país produz. Eu cresci ouvindo ACDC. Eu amo George Miller. Eu amo Mad Max. Eu adoro o seu país. Já estive lá algumas vezes. E eu adoro uma coisa. Vegemite. Vegemite? Sério? Você não gosta? Sério. Eu adoro. Mas eu não achei que mais alguém fora da Austrália gostaria de Vegemite. Que é salgada. É uma coisa que a gente coloca na torrada. E os meus filhos estão crescendo nos Estados Unidos. E desde criança eu faço eles comerem. É uma coisa muito importante. Você gosta de verdade? Muito. Eu fui para elas duas vezes. Eu adoro. Mas você mora nos Estados Unidos. Você manda trazer Vegemite da Austrália para os seus filhos? Sim. Eu tenho Vegemite. Qualquer pessoa que viaja, qualquer australiano que vem para os Estados Unidos traz para mim. Me tira uma dúvida. Eu comi. Eu adorei. O que é o Vegemite? O que é? Você não quer saber. É melhor você não saber. Não, não, não. É melhor você não saber. Você só fala que você gosta e não pergunta o que tem. Como a salsicha. É melhor não saber. É como os coquetéis de carnaval. É como os coquetéis de carnaval aqui. Os coquetéis de carnaval. Não pergunto o que tem. Bebe. Vamos ver o que o Hugh Jackman falou do nosso pingado. Olha. Estou feliz de estar em São Paulo tomando o meu primeiro pingado. Obrigado. Eu não tenho pingado aqui para você, mas eu pedi para a Juliana pesquisar qual era a sua bebida preferida. Quero ver se ela acertou. Juliana, o que você fez? Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite também. Qual é o seu nome? Como você se chama? Meu nome é Juliana. Juliana. Isso. Juliana. Juliana. Pode me chamar de Neguinha. Grape choice. Como eu posso chamar? Neguinha. Neguinha. Você acertou. O que você fez para ele? Eu pesquisei. Ele gosta de vodka, sucozinho de limão e grape choice. Grape fruit. Grape fruit. Grape fruit. Grape fruit. Você gosta dessa bebida? Eu vou te dizer o que. É chamado Greyhound. Chama Greyhound o drink. Vocês conhecem? É aquele tipo de cachorro que corre rápido. Meu amigo que é médico uma vez falou pra mim. Olha. Só pra você saber. Vocês devem saber se eu queria beber. Se você quer sair e beber e não ter ressaca. Beba esse Greyhound. Que é fruto de toranja. Ele bate contra o álcool. Não bebam muito, claro. Mas um rebate o outro. E aí quando ele me falou isso eu falei. É isso aí. Tô dentro. Saúde. 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 Perfeito. E você? Não bebo no trabalho. Não bebo no trabalho. Isso é mentiroso. É mentiroso. É muito bom. Ai meu Deus. Você conquistou. Você conquistou. Obrigado.